E agora, infelizmente, é checkmate. Checkmate. O que é checkmate? Porque o rei, o rei pra cá. O peão pega. O bispo pega. Aqui é ator. Torre pega. Ah, mas e se o meu rei fizer isso aqui, ó? Porque ele sabe, é super sério. O nosso próximo convidado também trabalha com comédia, ele é ator. Ele é campeão de xadrez e também mestre de improviso. Eu quero chamar pra cá o nosso parceiro, Evandro Brandão. Sou Ronaldo. Muito prazer em conhecer, eu sou fenômeno Ronaldo. Vocês deram um reforço aqui, ó. O cara botou a música do Ronaldo, velho. Pô, é o cabelo, velho. Acontece que eu não imaginei o que eu saia fazer. Ah, já me compararam muito já, cara. Se ofereceram pra cortar meu cabelo, já é igual ele, sabe? O cascão. O cascão. É. Mas eu recusei, né? Tô bem com esse cabelo aí. Você joga futebol, mano? Cara, eu jogava. Jogava? Sério? Jogava. Eu sou um ex-magro, né? Eu engordei por causa do xadrez. Do xadrez. Viajava muito, né? Comia muita comida de restaurante, cara. Entendeu? E comia muito mesmo, né? Aí... São anos de treino, né? Pra ficar assim, cara. Quanto tempo você joga futebol xadrez? 20 anos já. 20 anos, mano? 20 anos já. E faço teatro ao mesmo tempo, né? 20 anos também de teatro. Caramba. É uma vida, cara. E é uma vida totalmente interligada, né? E uma vida sem sexo, né? Eu não vou falar nada. Eu quero dizer que é a minha primeira namorada. Mano, você trouxe um tabuleiro aqui. Você trouxe umas coisas pra nós, né? Trouxe. O que você trouxe? Vamos lá. Primeiro, né? Queria falar pros convidados quando virem no programa. Podem trazer presentes. A gente usa. Que legal, mano. Uma canequinha do meu show. Jumpada. Jumpada. Jumpada significa gambiarra, né? Você já viu nas empresas? Os caras falam, ó, fiz um jumper, fiz um jumper, né? E aí, de tanto fazer show em empresa e tal, veio esse nome. Pô, jumpada, eu acho que seria massa. Você mandou um pra Vivi e um pro Matiles também? Pra Vivi e pro Matiles. Como nenhum dos dois veio, fica pra mim. A Vivi tá em casa, azar o dela. Eu vou levar pra minha casa. Guarda aí pra mim. Peru, guarda pra mim, Peru. O Peru corta pra mim. Não é o Peru. Quem tá no corte? Corta pra Vivi. Você quer falar o quê, Vivi? Fala aí. É, não, é guardar, guardar pra mim. Aguardar, guardar. Guarda meu foco. Ó, eu vou fazer a entrevista com a sua caneca, tá bom? Boa, boa, boa. Apesar de eu ter certeza que você não lavou ela de me entregar, eu vou deixar. Tá? Não, tava limpinha. Fala um pouquinho sobre o Jumpeado. Eu já conheço, mas eu acho que tem pessoal de casa, às vezes, não conhece. É um show de improviso. O Jumpeado é um show de improviso, né? Eu não sei se você sabe, os atores, eles fazem treinos de jogos pra melhorar o raciocínio, né? A inteligência, né? Então, a gente faz esses jogos de improviso, porém, com maestria, né? Tem que ficar bom. A gente tenta, né? Pelo menos, né? E a gente treina bastante. É como se fosse treinar fundamentos no futebol, né? Você não ensaia um roteiro, né? Então, você se prepara porque vem muita coisa, assim, aleatória. Tipo, panda da Malásia. E aí você tem que se virar. Tem panda na Malásia. Exatamente, mas a plateia fala, né? Então, a gente faz. É tipo o que o pessoal na internet que acompanha bastante, é tipo o que os barbixas fazem lá. É tipo o que os barbixas fazem. Então, tem muita interação com a plateia. Tem jogo onde a gente lê frases no meio da cena. E aí você tem que justificar. E isso é muito legal, porque, de repente, você tá lá falando sobre a morte de uma pessoa. E cai, ah, o anão também. Uma frase assim, né? O anão também. E aí você tem que justificar essa frase. Tá, tudo bem. Morreu o anão também. E por assim vai. Você vai fazendo. É muito louco. Que coisa maravilhosa. É muito louco. Eu já vi já isso. É quase o que a gente faz no programa. É mais ou menos isso, né? Mais ou menos. Inclusive, tá faltando um anão aqui no programa. Se você conhece algum anão queira ficar de alíquo fixo no programa, a gente aceita aqui no Fala Marral, tá bom? Ah, já vou até adiantar o pessoal que acha que a gente paga em dinheiro. Não, a gente paga em pizza. Tá, e o bom de anão é que dois pedacinhos já resolve, né, Vivi? Então. E é, deixa o resto da pizza pra gente. Chama o nosso direct lá no Instagram, no arroba Fala Marral, se você é anão, tá bom? Se você tiver mais que um metro e meio, nem adianta ficar achando o saco, ok? De pizza eu gosto, né? Se precisar de alguém aí... Mas quem sabe ele sofreu um infarto e aí acaba acontecendo... Quem sabe? Eu também tô sempre sofrendo infartos aí. Você comentou que... Você comentou que... Gente, o programa hoje tá pesado, velho. Obrigado. O que é jogar bebê na casamba? Se o Matiles morrer de infarto... Meu Deus, não. Sai fora. É só piada, viu? Não, pelo amor de Deus. Vamos mudar de assunto, vamos falar de coisa boa, né? Vamos falar de assuntos bem pra cima. O que você tá achando do governo no Brasil, Bolsonaro? Tá legal? Eu me arrependi... Dória. Totalmente de ter votado no Bolsonaro, cara. Pessoal, os artistas são todos, né, de esquerda praticamente, né? Vai lá eu, tonto, votar no Bolsonaro. Putz, mano. Ah, então você votaria no Haddad? Não. O que é o seu problema? Infelizmente, esse foi o problema. É, na verdade, hoje eu tô num cargo político, né? E isso é muito complicado, porque a gente tenta ver a questão de lógica, né? E tem esse negócio de lado. E eu não tenho lado, cara, eu sou redondo. Hoje você tá num cargo político, qual cargo você tá? Eu sou secretário de esportes e cultura. E isso não é piada. Cultura não tem gente, você é absolutamente de um esporte. É, eu sou o único secretário de esporte gordo da história que eu conheço. Ah, não, mano, mas o sumo também é esporte. Mas só tá justificado. Tá justificado. É. O Brandão, você trouxe um tabuleiro aqui pra gente? É, trouxe. Deixa eu... Vamos fazer o seguinte? Vamos ajeitar aí. É, vamos colocar aqui. Eu vou te desafiar. Vamos tentar conduzir a entrevista e jogar xadrez ao mesmo tempo. Isso daí pra mostrar pra vocês que estão em casa, como eu sou inteligente, tá? Eu sou a cult. Eu vou ser o preto, tá bom? Faz muitos anos que eu não jogo xadrez, quero deixar isso claro pra vocês. Então, se meu cavalo começar a andar em diagonal, não liguem. Esse cavalo é égua, né? Não liguem. É verdade, eu tô botando tudo... Gente... Gente, vai ser muito difícil pra vocês. O homem não consegue fazer duas coisas ao mesmo tempo. A gente já fez esse tempo com a fiel, lembra? Feminista. Não é porque é verdade que você não tá errada, tá bom? Vamos ver se ele consegue montar as peças direitinho, né? Cara, faz uns cinco anos que eu não jogo xadrez. Primeiro... O bispo, esse aqui é a rainha. É, o rei, rainha. O rei do preto, cano, preto. A rainha fica... Rainha branca, casa branca. O contrário. E o rei, o rei aqui. Isso. Esse aqui é o bispo. Não. Tem duas rainhas? É, tem duas rainhas, né? Caramba, mano! Que é o empoderamento aí. É igual na Inglaterra, né? Porque a Elisabeth não morre nunca pra outra sumir. Ela tem uma substituta, né? Uma dublê. Ó, vamos ficar... Assim tá dando pra ver bem, né? Tá dando pra ver bem. Então tá. Ó, é o seguinte. Você que ligou a sua TV agora, eu estou entrevistando aqui Evandro Brandão. Você é campeão do xadrez? Cara, eu sou tricampeão paulista por equipes, que é os Jogos Abertos, né? Eles se chamam de Jogos Abertos. Por Barrinha, Sertãozinho. Por Sertãozinho. Por Sertãozinho, né? Sua cidade. E por Franca, né? Caramba. E tem uma carreira, né? Longa com xadrez aí. E também como treinador, que eu me destaquei bastante também. Sério, cara? Porque eu percebia, né? Eu sou formado em letras. Sou professor. Mas o xadrez ajudava muito na sala de aula. Então ajuda a melhorar a inteligência, Vivi, né? Vivi, você sabe jogar xadrez? Não, eu estou pensando assim. Que você é professor e votou em Bolsonaro. Aí você fala. É. A Bonito foi quem votou no Dória aqui em São Paulo. Tá feliz da vida também, né? É, eu jogo xadrez e faço comédia. É um jogo sério, né? Eu não tenho muita lógica, né? É verdade. Enfim, né? Pelo menos estamos aqui vivos. Vamos passar por este problema. Vamos lá. Então, vamos fazer o seguinte. Vamos conduzir a entrevista da seguinte forma. A gente vai tentar jogar naturalmente. Quem joga xadrez sabe como seria difícil. Por quê? Para quem nunca jogou xadrez, vocês entendem. Para quem nunca viu. Movimento uma peça. Quem tem um pouquinho de dama. Na dama, você vai andando uma pecinha assim, outra assim, outra assim. No xadrez, essa peça aqui, o cavalinho, ele anda em L. É. A torre, ela só anda assim ou assim. E por aí vai. Entendeu? Não é tão simples. Mas eu vou jogar com você. Com certeza eu vou vencer. Porque eu já provei na entrevista passada quanto eu sou inteligente contando a piada do uvinho. Né? E vou... E vou... E a gente vai batendo um papo naturalmente. Isso. Tá bom? Olha, é... No xadrez sempre as brancas começam. Mas você pode escolher. A gente só vira o tabuleiro. Não, sempre os brancos começam no xadrez. É. Carol Conká não gostou dessa temporada. Não. Eu acho que não foi feliz. É um jogo extremamente racista, né? É um jogo também racista, então eu vou começar com... Com as negras. As negras. Legal. Então vamos lá. Vamos lá. Aí você pode, se você quiser fazer perguntas, você pode. Então vamos lá. Eu quero ver ele se concentrar aí, né, Vivi? Você falou que há 20 anos você... Eu acho que eu já comecei mexendo a peça errada que eu já expus aqui, meu rei. Tudo bem. Burro. Não tem problema. Mas enfim, você falou que há 20 anos você joga xadrez. É... Mano, me fala uma coisa. Você... Deixa eu... Meu cavalo anda seis casas. Fala mais que o rei. Tá dando pra ver aqui? Pronto. Acho que agora tá melhor pra quem tá em casa. Pronto. Boa, boa. É... É... Deixa eu arrumar aqui. É meu... Marral. Aí. Mano, você já ganhou quantos títulos você tem? Você comentou que você tem títulos. Você não falou quantos. Troféus e medalhas juntando aí eu tenho quase 300. 300? 300. É muita coisa. São 20 anos, né? Você põe aí uma média aí de, sei lá, dois torneios por mês, no mínimo, né? Se eu ganhar de você... Ele não fala em movimento ao mesmo tempo. Não, ele... É a vez dele. Já mexeu? É a minha vez, ó. Eu tô falando dele. Ah, tá. Ele tem razão. Mano, se eu ganhar de você, eu posso falar que eu sou o melhor, tipo, do mundo? Porque é tipo um cara batendo o McGregor lá e virou o melhor. Na verdade, os melhores do mundo estão na Rússia, né? Então, fica difícil. Joseph Klimber. Mas aí... Eu tentei fazer uma pergunta. Mas aí você pode falar, pô, um dos melhores da região, talvez. Mahal. 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 O Osama Bin Laden e o Bush estavam jogando o Xadrax. Sabe quem venceu? Você conhece essa piada? Não. Você não conhece? Não conheço. Você acha que a piada do Theo foi pesada no bloco anterior? Essa é pior. Hum. Eu não vou falar quem venceu a voz do Google. Fala aí quem venceu. Bin Laden, porque o Bush perdeu as duas torres. É boa. Essa é boa. Essa é pesada. Mas é boa. É o limite do humor. É o limite do humor. É o limite do humor. Ó, eu vou contar então a história de como eu comecei. Isso. Conta pra mim. Porque... É sua vez ou minha? É sua vez. Eu joguei aqui, ó. Bispo aí. Ah, tá. Beleza. Pode falar. Bom, o xadrez foi o seguinte. Minha avó era muito ciumenta. E me mandava ir atrás do meu avô. E ele ficava no posto Ipiranga, cara. É engraçado, né? Se posso até falar, né? Ah, onde você aprendeu a jogar xadrez? Lá no posto Ipiranga. E não é piada isso. Não é piada isso. E, cara, tinha lá um senhorzinho louco que jogava sozinho xadrez. E todo mundo jogava damas, né? Que é um jogo mais fácil. E eu encasquetei que eu queria jogar xadrez, né? Eu não queria saber de damas, né? Ó, eu vou comer o cavalo dele aqui agora. Boa. Ah, e a minha torre vai comer o seu bispo. Boa. Eu queria pedir perdão pra igreja católica. É. E aí agora eu vou comer o seu menino aqui. Seu... Para de... Não, não. Tanto bem. Vamos parar por aí. Seu peão, pô. Vamos parar por aí. Seu peão. PC Siqueira tá dando like no vídeo. É, seu peão. Vamos lá. Caramba. Seu cavalo tá... Tá atacando. Tá atacando a minha torre. O pessoal de casa tá conseguindo... Eu acho que agora vai ver melhor ainda. Vai. Acho que você tem chance. O que a gente tava falando antes de eu... Não, eu jogava xadrez com aquele tiozinho louco lá do posto Ipiranga, né? E fui levando isso pra minha vida. Pra mim era uma coisa assim, totalmente, né? Normal. E aí eu comecei a ver em filmes, né? Ó, eu dei cheque aqui, viu? Eu tô ligado. O cara sabe jogar, viu? O Peru. O Peru, ele inventou o xadrez. Ele tava lá, né? O Peru, ele... Tentando de profissão, né? E, cara, isso me ajudou muito, porque eu sempre fui meio lesado, né? Não é à toa que eu sou comediante, né? Eu sou o cara que eu escrevo com a mão direita, né? E chuto com a perna esquerda. Eu sou todo lesado, todo torto. É um x. É. Aí eu mexi. Tô aqui. Acho que estou atacando alguma coisa. Levandro, o teatro que você faz é com o improviso ou você faz parte de alguma companhia? Você faz peças? Ó, eu fiz muito teatro convencional, né? Com os Terezinhas. O Peru, peraí. Você vai ficar comentando? Você quer um microfone, Peru? Não, o Peru, ele tá comentando aqui qualquer coisa que eu faça. Ele perdeu o jogo. Calma, Peru. Calma. Tem muito jogo ainda. Você tá parecendo aquele cara que vai no show de stand-up e quer comentar a piada? Deixa o comediante fazer a piada. É, o Peru tá atrapalhando aqui, ó. Vamos lá. Eu ia mudar essa peça, mas eu acho que o Peru não gostou, então eu vou mudar o que eu ia fazer. Tudo bem? Não tava ruim, mas... Vou fazer isso aqui. Boa. Pião da beiradinha aqui, ó. Hum? Ah. Peraí. Pião da beiradinha. Mexei minha rainha também. Assim, ela perguntou sobre o teatro convencional, né? Fazia com os Terezinhas. E depois a gente partiu pro improviso, né? Que era um desafio a mais, né? Inclusive, eu sei que você é atriz, né? Tá convidada aí pra fazer improviso, quando quiser. Obrigada, Dora. Eu vou mesmo. Duvido de você fazer mais de dois shows sem mandar ele embora. Ah. Ó, minha vez aqui agora. Boa. Vamos lá. Eu acho que tá demorando, hein? Ele tá indo bem. Ele tá indo bem. Fique tranquilo. Não, eu tô jogando sério, cara. Eu sou super competitivo. Tá jogando sério. Eu sou extremamente competitivo. Ele não consegue nem fazer mais perguntas, Vivi. E a chance de eu... Não, não. E a chance de eu ganhar isso aqui... É grande. A chance de eu ganhar isso aqui é bem grande. Vou te dar um cheque agora. O que você vai fazer? Opa. É bom, hein? Cheque é bom sempre, né? O que você vai fazer? Se tiver fundo, é bom, né? Se tiver fundo, é bom. Mexi o rei, ó. Saí, né? Pessoal que tá em casa, não entendeu? O bispo tá ameaçando o meu rei. Isso é cheque, né? Então eu vou tirar o rei aí do ataque. Isso aconteceu ao longo da história. Ô, Brandão, na comédia, cara, você já fez algum show ruim? Vários e continuo fazendo. Os contratantes vão adorar essa questão. O que acontece? O improviso, ele depende de uma energia, né? De uma certa... Opa. Não. Eu vi um cavalo aqui. É. E o rei também, né? O rei também captura. Verdade, o rei captura. Quer saber? Eu vou meter o louco aqui. Dá licença. Eu já... Acho que o meu pior show foi o primeiro, cara. Porque quando eu comecei, foi só pra perder a timidez mesmo, né? Igual a maioria aí. A galera faz teatro pra... Eu era muito tímido, né? E aí eu fiz um personagem que era um drama, né? De morte e vida severina, né? Que é uma peça que tem, sei lá, seis mulheres grávidas que perdem os filhos e fome, né? Eu comi o seu... Capturei o seu bispo, né? Vamos no politicamente correto. Pra não dar problema. E... E essa peça, cara, foi tão ruim que eu... Era um teatro amador que eu falava assim, não, eu imito o nordestino lá no dia. Não preciso imitar. E a minha referência de nordestino, cara, era, sei lá, Tom Cavalcante, né? Era comédia. Então eu fazia o Severino assim, meu nome é Severino, não tenho outro de pia. Peraí, peraí. Vocês estão me mostrando o jogo, mas eu gostei da cara dele. Faz de novo? Como que é? Meu nome é Severino, não tenho outro de pia. Como há muitos Severinos, Severinos de Maria. E até hoje, né? Lembro o texto, né? Só que as pessoas riam, ninguém chorou nessa... Essa peça. Eu casquei o bico agora. E eu... Você comeu a minha rainha. Comeu a rainha também, né? Você comeu a minha, né? Sim, mas eu sou discreto. Tá uma suruba, é? O bico tá mó bobão, cheque. Caramba, ele tá me dando cheque aí pra todo lado. Ai, ai, eu sou... Isso não tava na pauta, né? Eu sou só do Bradesco. Eu me ligam todo dia, você acredita nisso? Boa. Ai, vamos lá. Tem que acabar antes do... Do fim do programa. Do fim do programa. Então, vamos lá. Vamos pra cima, hein, ó. Eu falei que vai meter o louco. Pode deixar o bico. Isso aí, isso aí. Então, cara, o primeiro show foi o pior. Depois disso, teve muitos shows ruins, né? Mas a gente faz improviso e a gente tá acostumado. Às vezes nem sempre a piada é ruim, mas o legal é que a plateia torce, né? Tipo agora. Acho que os caras tão torcendo muito pra você perder, velho. Tô vendo a cara do Peru aí, mano. Ele tá assim, nossa. Acaba com o Marral. Vamos ver, vamos ver. Vamos ver, vamos ver. Meninos aí da técnica, vocês acham que quem vai ganhar? Eu ou o Brandão? Muito obrigado pela resposta. O Ronaldo não desiste nunca, né? É cheque, é cheque? Cheque. Cheque? Sim, cheque de cavalo. Ameaçando o rei. Até o Peru viu o cheque. Sem fundo, né? Pronto, mano. Eu vou meter o louco. Meu rei é aqueles que vai pra frente de batalha. É, vamos lá. Vamos ver pra cima. Enquanto isso, eu vou comendo peças aí, ó. Visualmente aí, Vivi, o que você acha? Você acha que tá legal? E o cavalo dele? Não pode, não pode. Alguém não pode atacar? Porque o peão defende, né? É verdade. Você se colocaria em cheque. Verdade, verdade. E ninguém pode comer o rei, se é que você me entende. É verdade isso. É bom, né? Inventaram essa regra justamente por isso, cara. Do rei, de não poder comer o rei assim. Lá na minha quebrada não tinha dessa não, mano. Mas pegava os reis, não tava nem aí. Ó, vou mexer o rei também. Tô com medo aí. O rei pode pegar quem quiser. Desde que não entre em cheque. Desde que não entre em cheque. Então tá bom. Vamos rei com rei. Vamos ver quem é bom. Não pode, não pode, não pode. Ai, droga. Entra em cheque. Ô, Piru, você quer jogar aqui? Que burro, tá zero pra ele. Qualquer coisa que eu faço, tem um cara do meu lado aqui. Eu sei que grafito. Calma. Tá torcendo contra, né, Piru? Eu também acho que ele tá torcendo contra. Torcendo contra. Eu acho que ele tá torcendo contra. Mas acho que você tá indo bem aí. Tem... Não, é. Vamos jogar. Tem jogo de xadrez que dura três horas, sabia? Tem, tem, tem. O nosso só não vai durar três horas porque tem um programa que vai começar depois do meu. Daqui a três minutos, inclusive. Se a gente chegar no final e não tiver ganhado de você, aí eu abandono. Pode ser? Pode ser. Não, não, não. Você tem obrigação de ganhar. Não, mas eu vou ganhar, eu vou ganhar. Você vai ver que eu vou ganhar. Gente, eu li um livro do Sidney Sheldon. Tem uma personagem que ela vai pra um navio e ela desafia dois rodáticos. Porra, o cara é malandro. Do xadrez, aí numa sala ela joga rum, faz os movimentos que o outro faz, entendeu? E aí ela ganha dos dois. Ô, ô, ô. Ai, deu ruim. Tá dando ruim aí. Eu tô até suando, cara. Tá vendo? É um esporte xadrez, gente. É um esporte. Massa, massa. Nossa, massa. Eu adoro isso. Eu vi que se eu faço isso, porque eu tenho o piãozinho aqui pra pegar. Então eu vou pra cá. Não, e não pode também. Porque tem o bispo. Tem o bispo. Ai, ai, ai. Este rei já está ficando sem soldados aí. Tá difícil. Eu vou comer isso aqui. Pronto. Boa. Vamos lá. Ô, 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 ô. A gente tem um vídeo? É vídeo ou foto que a gente tem aí, o Bolívia? Do Brandão? Vou jogar aqui. Muito obrigado pela resposta. Tem um vídeo. Alô, da Pixaria? Ah, tá. Eu queria pedir uma pizza rainha. Isso, completa. Completa. Mano do céu. Eu nem sei como que arrumaram essa camiseta no dia. Olha isso, cara. Eu não acredito que eu fiz isso. Agora eu tô vendo que... Eu perdi a timidez com o teatro mesmo, né? Total. Eu gostei que é presquinha, né? Com o calor que tá fazendo. Pra quem tá aí em casa e não entendeu nada, esse foi um vídeo que a gente gravou junto. Isso. Do tipo de pessoas na academia. É minha vez, já? Minha vez. Explica pro pessoal o que foi que rolou aí. Você fez, tipo, dois personagens. Cara, eu fiz dois personagens. Eu era o gordo, né? Sou Ronaldo. Essa piada é eterna. Essa piada é eterna. Fiz o gordo. É. Que é a normal da academia, né? É. E o super camiseta cavada, né? Que é o que vocês viram aí. Pegaram a camiseta, sei lá, do piu-piu, né? E botaram em mim essa camiseta, né? A galera que quiser depois acompanhar esse vídeo, acesse no YouTube, canal Mahal, que a gente produziu esse vídeo há uns anos atrás. Tá lá, chama. Tipo de pessoas na academia. Tem o suado, tem o turista, tem o super camisa cavada, tem o gordo. E ele fez dois personagens. Poderia ter feito o suado também. Vamos terminar com essa bodega aqui? Como que tá? Vamos lá. Como que tá? É minha vez, né? Você jogou o último lance seu. Foi esse aqui. Joguei, joguei. E agora, infelizmente, né? É checkmate. 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 Porque o rei, o rei pra cá. O peão pega. Eu pego aqui. O bispo pega. Aqui, a torre. Torre pega. Ah, mas e se o meu rei fizer isso aqui, ó? Porque ele sabe, é super só. Infelizmente, eu perdi no jogo do chato. Três dicas de passagem, por exemplo. A terra. A terra. Eu quero agradecer você, Brandão. Então, se eu não vou falar mais sobre comédia. Vamos lá. Vamos marcar de você voltar aqui. Deixa o seu contato aí pra quem quiser. Deixar. Eu tenho um outdoor, né? Que eu divulgo o meu show. Não sei se vai dar pra ver aí. Vamos dar uma olhada. Aê. E o Brandão, o final. Isso, é. Isso. É um outdoor, né? E pra quem quiser acompanhar o show de improviso, arroba de ampiada. Logo, logo a gente volta, né? Esperando passar essa pandemia aí. E aí, gostou do vídeo? Ó, não se esqueça de se inscrever no nosso canal pra acompanhar os próximos vídeos. Também, dê o seu like e deixe o seu comentário. Isso é muito importante pra gente, tá bom? Ó, tem vídeo novo no canal. Se você perdeu o nosso vídeo anterior, é só clicar aí no vídeo que você tá vendo na tua tela. Até mais! E aí, vamos lá.